O corpo de bombeiros faz buscas em Iranduba. O menino sumiu depois de ser atacado por um jacaré. O repórter Amaral Augusto acompanha o caso e tem os detalhes, Amaral. Pois é, Marcela, o caso foi por volta de 10h30 da manhã. Quatro crianças brincavam nessa área alagada do São José, no distrito de Cacau-Pireira, Iranduba, quando uma delas, um garoto de apenas 10 anos, foi atacado por um jacaré. Houve muito desespero no momento e uma pessoa que passava aqui pelo local de canoa acabou resgatando os outros três meninos que estavam presos em uma árvore. Peguei a canoa e fui resgatar as crianças lá no meio do rio, que estavam sobre terror e medo naquele momento. Aí eu fui lá fazer o resgate deles. Quando eu cheguei, não vi mais nada. Segundo uma agente de saúde que trabalha aqui no Cacau-Pireira, no momento em que o acidente aconteceu, os pais da criança não estavam no distrito do Cacau-Pireira. Houve muito desespero e a própria população decidiu se reunir para ajudar nas buscas. Ano passado morreu uma jovem ali também de canoa alagada, porque as crianças acostumam muito. Embora que a mãe deconselhe, mas nem todos ouvem. É a primeira vez que acontece um caso desse com um jacaré? A primeira vez. Mas eu creio que esse mesmo jacaré que pegou essa criança foi um jacaré que pegou ali próximo de casa, pegou um cachorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz mergulhos em toda a área, fazendo uma varredura na tentativa de conseguir encontrar o menino. Há muita apreensão e o clima é de desespero. A população se reuniu, inclusive, ali no início da rua, onde as crianças estavam e há muita expectativa acerca do encontro do corpo do menino de apenas 10 anos. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. Um oficial de justiça acusado de homicídio foi preso hoje dentro do Fórum da Capital. A repórter Priscila Gama tem outras informações. Olá, Priscila. Olá, Marcela. É isso mesmo. O oficial João José Pinheiro de Jesus, conhecido como JJ, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ele é suspeito de participar da morte de Marcelo dos Santos no dia 10 de maio de 2014, como explica o delegado Ivo Martins. Ele não teria executado o crime, mas sim participado, na medida em que cedeu um veículo. O veículo que era de propriedade dele para que o Júnior e o Tica, ou Dentinho, como também é conhecido o Tica, fossem até o local, exatamente aqui na rua Pirarucu, no Jorge Teixeira, e executassem o Marcelo no dia 10 de maio do ano passado, com dois tiros. Então, a participação dele é efetiva, tá certo? Vai responder na medida de sua culpabilidade por ter, justamente, cedido o carro para que os dois pudessem cometer o crime. O oficial de justiça foi preso nesta segunda-feira, no fórum Enoque Reis, quando ele participava de uma palestra de ressocialização, porque também já responde na justiça por outro crime, onde ele é apontado como o mandante do homicídio do auxiliar de advocacia, Pedro Paulo de Oliveira, em julho do ano passado. A vítima foi executada com vários tiros na cabeça, em frente à sede do Tribunal do Trabalho, no centro de Manaus. O oficial JJ e Cárder Júnior foram encaminhados à cadeia pública, e o Arleson Felipe, conhecido como Dentinho, ainda está foragido. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. A gente de trânsito começaram a multar, hoje, os motoristas que desrespeitam a faixa azul na Avenida Maripiranga. Nas primeiras horas desta segunda-feira, 25 motoristas foram autuados. Faz um mês que a faixa para ônibus começou a funcionar na Mário Ipiranga, mas ainda tem motorista que ignora a sinalização. Só hoje, pela manhã, 25 foram multados. Como ela é semi-exclusiva, muitos condutores ainda têm dúvidas. Uma das principais dúvidas dos condutores que trafegam aqui pela Avenida Mário Ipiranga, quanto a linha azul, é em relação às conversões à direita. O condutor, por exemplo, que for entrar na Rua Salvador, poderá, aqui na Maripiranga, entrar com antecedência na linha azul. O veículo que vai para a universidade, ou que vai para a residência, ou que vai dobrar à direita, ele pode circular na faixa azul. Aliás, ele deve circular com antecedência para entrar tranquilamente no lote. Ele não deve cruzar na frente dos outros veículos. A intenção era agilizar o tráfego de veículos e evitar grandes congestionamentos. Mas isso não tem acontecido e divide opiniões entre os motoristas. Para mim, funciona. Eu achei uma ideia muito boa. A senhora aprovou? Eu aproveito. Eu acho que vai prejudicar. Vai ficar pior? Vai ficar pior já, né? A Avenida Constantino Nery foi a primeira via a receber a faixa azul. A gente chega mais cedo em casa, tem tempo para a família, essas coisas. Não leva menos tempo na parada agora? É, com certeza. Melhorou muito o transporte passageiro. Agora o pessoal passa menos tempo dentro dos ônibus. Já entre os condutores, há quem aprove. Mas a circulação dos coletivos na faixa da direita ainda incomoda. Porque os ônibus que andam na faixa direita, eles não têm um lado definido, né? Então eles prejudicam o trânsito do carro pequeno, né? Desde que a regra da linha exclusiva passou a valer na avenida, foram registradas três mortes por atropelamento. Por isso, a velocidade máxima foi reduzida para 50 km por hora. Já na Mário Ipiranga, o limite de velocidade permitido é 60. Essa via está toda sinalizada com faixas de pedestre. Então tem passarela para pedestre, tem faixa de pedestre com sinal, com semáforo. A gente orienta as pessoas que vão atravessar na faixa, que observem a faixa. Se a faixa tem semáforo, ela precisa esperar que o semáforo do pedestre abra para ela atravessar. Para não ocorrer o que aconteceu na Constantino Nery, quando uma pessoa atravessou com o semáforo de pedestre vermelho para ela. A SMTU estuda implantar a linha azul nas avenidas Max Teixeira, na zona norte e também na Altais Mirim, na zona leste da capital. E é para a Avenida Mário Ipiranga que nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Como é que está o trânsito por aí agora? Boa noite, Marcela. Olha, o trânsito aqui na Avenida Mário Ipiranga está intenso, mas apesar disso, está fluindo sem grandes retenções. Hoje, como a gente viu na matéria do Fred, começou a fiscalização do BRS da faixa dos ônibus. Agora, os motoristas têm apenas três faixas para utilizarem. É diferente do que acontece na Avenida Constantino Nery, aqui a faixa é semi-exclusiva. O que significa que os carros podem entrar na faixa azul, mas lembrando que é apenas para fazer conversões à direita. Mas, como vocês puderam observar, vários carros ainda estão passando e utilizando aqui a faixa do ônibus. Mais cedo, só na parte da manhã, foram 35 multas. Nos próximos dias, o Manaus Trans deve fazer um balanço de quantas multas foram nesses primeiros dias de fiscalização aqui do BRS. E se para os motoristas está ruim, que o trânsito fica mais intenso e agora eles só podem utilizar três vias, quem agradece são os passageiros dos ônibus, já que o tempo de viagem reduziu mais pela metade. Aqui na Avenida Mário Ipiranga, passam por dia 37 linhas que beneficiam, em média, 143 mil pessoas. Lembrando, Marcela, que para os motoristas que utilizarem de maneira irregular a faixa do ônibus, a faixa do BRS, a multa é de R$ 127,05 na carteira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul aqui da capital. Veja a seguir, defesa civil começa a construção de pontes em áreas afetadas pela cheia aqui na capital. E mais, NASA vence o faixa em clássico pelo campeonato estadual. Já, já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto